Chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá soltinha, tá pra onda Poderosa, tirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Deixa, ela passa maravilhosa Abaixa que é tiro Eita, surra Abaixa que é tiro Ela quer Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro E deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro